O papel das redes sociais nas eleições municipais deste ano no Brasil ainda é uma incógnita. A retomada da discussão do projeto de lei das fake news que está parado na Câmara dos Deputados foi defendida pela Ministra de Ciência e Tecnologia. Há seis meses das eleições municipais no Brasil e diante de mais de 60 pleitos em todo o mundo, ainda neste ano, a atenção do planeta se volta para a influência das big techs nos processos eleitorais, uma vez que as plataformas são capazes de manipular a opinião de eleitores a partir do direcionamento de conteúdos selecionados para cada um deles. Promovido pelo Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20, um encontro em São Paulo discutiu este e outros temas englobados entre os desafios da regulação da internet. A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, citou o marco civil como um importante avanço. Eu penso que esse é um grande marco legal, uma grande conquista brasileira, uma espécie de constituição da internet, mas que nós precisamos dar passos adiante no sentido de regulamentar esse marco civil para que ele tenha sua eficácia na aplicabilidade do uso da internet. No Brasil, o uso das redes sociais para a realização de campanhas políticas ganhou fôlego a partir da disputa de 2018. Na tentativa de dar efetividade à legislação, o Tribunal Superior Eleitoral foi a primeira corte do mundo a realizar acordos formais com as redes sociais. Nas eleições de 2022, o Tribunal aprofundou esses acordos com as plataformas contra a desinformação e criou novas regras para acelerar os processos de retirada de conteúdos considerados ilegais. Mas a remoção ainda é lenta porque muitas vezes depende de ações judiciais, provocando um desequilíbrio na disputa eleitoral. Mas entre as chamadas Big Techs, enquanto o Google e a Meta estão desenvolvendo ferramentas de controle e até deixando de permitir anúncios políticos, o X, ou o antigo Twitter, tem sido uma incerteza para as eleições de 2024. Seu dono, o bilionário Elon Musk, entrou em rota de choque com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, com acusações de censura e ameaçando descumprir determinações judiciais. Tem os modelos mais liberais de praticamente não regulação dos Estados Unidos, tem o modelo mão pesada dos países autoritários, da Rússia, da China, e tem o modelo mais ou menos do meio da União Europeia. Eu acho que a gente deveria ir nesse modelo do meio da União Europeia. Era o modelo que estava lá na pele das fake news, da chamada pele das fake news, que tentava introduzir na legislação brasileira esse modelo mais equilibrado.